Sempre quando você começa e decide começar uma dieta, um processo de emagrecimento, mudar e implementar algum hábito novo, sempre surge também aqueles amigos, aqueles familiares para te atrapalhar? Quer aprender a mudar isso e ficar blindado contra essa influência? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar o que você precisa fazer para conseguir isso. Antes de mais nada, eu quero saber se esse tema vale um joinha, se ou vale um gostei? Então deixa aqui abaixo, seja no YouTube, seja no Instagram, no Facebook, onde você estiver me vendo, porque sim, esse vídeo vai chegar a mais pessoas. Você me ajuda a levar esse vídeo a ajudar mais pessoas. Se você também não é inscrito no canal, se inscreve aqui abaixo, não perca tempo também, e mete o dedo ali no sininho para que toda vez o YouTube possa te notificar quando novos vídeos como esse aparecerem por aqui. Bom, e o importante aqui é que para você conseguir mudar isso, primeiramente você tem que entender o que você está fazendo de errado. E há uma coisa aqui que é importante que você entenda mesmo. A forma como a gente se comporta com alguém, seja qualquer pessoa, basta ser um ser humano, nós estamos dando a essa pessoa um manual de instruções nosso. Quando eu me comporto de determinada maneira com alguém, eu estou falando para esse alguém inconscientemente, as nossas mentes captam isso, que eu sempre tendo a agir daquela maneira. Ou seja, se você sempre cede para algumas pessoas durante o seu emagrecimento, durante as suas empreitadas, os seus projetos, as pessoas começam a captar a mensagem, inconsciente claro, que não devem levar você a sério quando você começa algum novo projeto, porque você sempre tende a justamente ceder. você não tem força, ou talvez, na verdade, eles podem até pensar que talvez aquilo não é tão importante para você e você quer se convencer que quer conseguir aquilo. E as pessoas não fazem isso por mal, elas fazem por bem. Às vezes elas acham que isso é o melhor para você mesmo. Tipo, não, fulano e fulana continuar com isso na cabeça de querer emagrecer só vai fazer mal para ela. Vamos comer aqui mesmo, vamos aproveitar aqui mesmo. Então a cabeça deles não é por mal, não é para te prejudicar. Então fique ciente, tá? Eles não têm culpa disso. É inconsciente. Só que é importante você saber que o manual de instruções quem deu foi você. Sou eu quem dou quando eu faço com alguém algum comportamento. Então se você sempre cede, a pessoa vai sempre te apertar, vai sempre te influenciar o máximo que ela conseguir, até ver você cedendo. Porque ela vai confirmar o que ela sabe de você. Aí é um comportamento reforçado. E assim vai. Cada vez mais que você cedeu para alguém, mais essa pessoa vai ter essa percepção de você. Se você é aquele tipo de pessoa que vive dizendo sim, aquele sim de pronta entrega, é muito importante que você veja um vídeo que eu fiz, vou deixar aqui para você, o vídeo anterior a esse. O que eu fiz, eu falei como que você pode começar a dizer não de uma forma amigável, de uma forma acessível às pessoas, para que você consiga sair dessa síndrome do sim. Começar a dizer não quando você quer. E dizer sim, claro, quando você quer dizer sim. Porque se você não muda isso, as pessoas vão buscar, insistir e te influenciar até encontrar o seu sim. Porque elas sabem que você é aquela pessoa do sim de pronta entrega. E toda vez que você acaba cedendo, você está reforçando esse comportamento e essa percepção na pessoa de você. Isso é muito sério. Qual é a solução para isso, Rafael? Você precisa basicamente atualizar, dar um upgrade nesse manual que você deu para a pessoa. O que é isso na prática? Se você sempre cede para a pessoa, você precisa a partir de agora ser firme e conscientizar que a sua decisão é essa e se você quiser, você pode até destacar a importância disso para você. Por quê? Porque quando você simplesmente nega alguma coisa para alguém ou muda só o comportamento com alguém, essa pessoa basicamente estranha e vai atrás daquele comportamento que sempre viu em você. Agora, se você nega ou muda o comportamento e diz o porquê disso, por que você está fazendo isso, qual a importância disso para você? Você está reforçando o motivo daquilo. Então, para aquela pessoa, fica muito mais coerente ela acreditar nesse novo manual que você está dando para ela. Porque senão, ela vai atrás do comportamento que ela sempre está acostumada. Se você dá esse motivo para ela, esse porquê, e principalmente se você é íntegro ou íntegra e se inseram no que você vai colocar, isso é mais importante ainda, porque ela vai sentir isso de você e as chances dela, digamos assim, aceitar esse novo manual é muito mais rápido, fica muito mais fácil. Você precisa, literalmente, começar a mudar o estímulo que você dá para essa pessoa. Se chama de segunda a sexta para ir comer ou para ir beber alguma coisa e você quer ir só na sexta, você precisa deixar claro isso para ela e começar a mostrar para ela que, olha, de segunda a quinta, não vou. E mostrar que isso é agora, é a sua regra. É o que você está ditando agora. Você cria a sua regra. E a pessoa, claro, te respeita, ela vai respeitar isso. Só que eu acho legal se você dá o porquê para ela e explica, fica muito mais amigável, fica muito mais coerente até para ela aceitar esse novo comportamento, essa nova resposta. E aí, esse vídeo te ajudou? Me conta aqui abaixo qual é o manual que as pessoas tinham de você até hoje. Me conta aqui. Eu quero que você me conta também o que você vai começar a fazer, qual é a sua primeira escolha, qual é o seu primeiro alvo para você atualizar esse manual. Se você tem algum tema diferente desse, se você quer me ver falando sobre alguma coisa diferente para te ajudar, deixa aqui abaixo também. Quem sabe não vira tema de um novo vídeo como esse daqui. Muito obrigado até aqui. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Tchau.